Este é o tempo de guerra Estamos em tempo de guerra Guerra que Cristo nosso general Venceu o exército inimigo por nós Este é o tempo de guerra Estamos em tempo de guerra Guerra que Cristo nosso general Guerra que Cristo nosso general Venceu o exército inimigo por nós Então não devemos nos intimidar Nem nos amedrontar De marchar nossas almas espirituais Que servem para destruir os dados de Satanás Nossa guerra não é contra homem algum Nem contra carne ou sangue Mas contra o diabo e todos os seus anjos Que operam nas regiões celestiais O nosso general é valente Barão de guerra, leão de estudar Com ele entraremos No posto inimigo e livraremos Os cativos de lá O nosso general é valente Barão de guerra, leão de estudar E livraremos os cativos de lá E livraremos os cativos de lá E livraremos os cativos de lá Este é o tempo de guerra Estamos em tempo de guerra Guerra que Cristo nosso general Guerra que Cristo nosso general Venceu o exército inimigo por nós Então não devemos nos intimidar Nem nos amedrontar De marchar nossas almas espirituais Que servem para destruir os dados de Satanás Nossa guerra não é contra homem algum Nem contra carne ou sangue Mas contra o diabo e todos os seus anjos Que operam nas regiões celestiais O nosso general é valente Barão de guerra, leão de estudar Com ele entraremos No posto inimigo e livraremos Os cativos de lá O nosso general é valente Barão de guerra, leão de estudar Com ele entraremos No posto inimigo e livraremos Os cativos de lá E vivraremos Nos cativos de lá E vivraremos Nos cativos de lá Ei! Ei! Ei!